Olá estudantes do sétimo ano, nesse vídeo nós vamos falar sobre a divisão dos números inteiros, sobre a divisão exata dos números inteiros. Para isso é importante recordar sobre as regras de multiplicação dos números inteiros. As regras de multiplicação dos números inteiros também são válidas para a divisão dos números inteiros, ou seja, quando dividimos dois números com o mesmo sinal, o resultado dessa divisão será positivo e quando dividimos dois números com sinais diferentes, o resultado dessa divisão será negativo. Então é importante lembrarmos dessas regrinhas. Vamos aquecer um pouquinho? Vamos lembrar dessas regras na prática? Vejam então esse jogo. Determine o total de pontos de cada jogador fazendo a classificação correspondente. Observem que nesse exercício nós temos dois jogadores, o primeiro jogador e o segundo jogador, ok? E cada jogador tem que resolver duas expressões matemáticas, duas divisões de números inteiros, para saber qual é a sua pontuação, ok? Então vamos lá. Eu vou dividir aqui, ó, menos 20 por menos 20. Nós estamos dividindo dois números negativos, então o resultado vai ficar positivo, mais 1. E se dividíssemos então 28, que é positivo, por menos 7, menos 4, ok? Esse 28, ele é positivo, né? Ele não tem nenhum sinalzinho na frente dele, então ele é positivo, ok? Agora, nós vamos fazer os mesmos cálculos, só que com valores e sinais diferentes, para o jogador 2. Então, veja, eu tenho menos 16 dividido por 4, menos 4. 30 dividido por menos 2, menos 15. O que é que nós vamos fazer agora para saber a pontuação de cada um deles? Nós vamos somar, né, os pontos aqui da primeira expressão, mais o ponto da segunda expressão. Essa soma vai indicar qual jogador está na frente, ok? Então nós vamos fazer mais 1 com mais menos 4. Veja, quando a gente soma, o resultado da soma, o sinal, vai prevalecer de acordo com o número, com o sinal do maior número. Como o maior número aqui é menos 4, eu sei que o meu resultado da soma vai ficar negativo. Então, o resultado é menos 3. Bom, e aqui, se somarmos menos 4 com menos 15? Veja, estamos somando dois números negativos. Então, o resultado final irá ficar menos 19. Percebam, então, que o jogador 1, ele está na frente. Ele tem uma pontuação mais alta. Por quê? Se a gente lembrar desses numerozinhos na reta numérica, o menos 19, ele está mais a, mais distante do zero, mais à esquerda do zero e mais distante do zero do que quando comparamos a distância do menos 3. Então, se você tem dúvidas de qual valor negativo é maior ou menor, é só pensar assim. O menos 3, ele está distante do zero, apenas 3 unidades à esquerda. E o menos 19 está distante do zero, há 19 casas à esquerda desse zero, ok? Então, o jogador 1 é o que está na frente, é o que tem uma maior pontuação, mesmo os dois tendo, mesmo os dois jogadores apresentando pontuações negativas, ok? Neste vídeo, nós falamos sobre a divisão dos números inteiros, ok? E eu espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau! 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 Tchau!